Música Quando há muitos anos foi aprisionada nessa cela fria Não chegou de andar, mas me desviar, quando eu via Quando já te dei, cantava e veio ao rio do dia Ele foi crescendo e ganhando a vida, enquanto eu sofria Vem viver florindo, junto a minha cela Hoje tem altura, em minha janela Só uma diferença, lá entre nós agora Aqui dentro das noites, não tem mais aurora Quando há gravidas, temos que dar a flor Música Música Música